Música Diante de situações onde a maioria das pessoas entram pela polêmica, eu decido entrar pela questão do estudo, de ver um pouco como é que nós rezamos, como é que nós celebramos a missa nos últimos dois mil anos, tá certo? O padre Jungmann, lá pelo ano, na primeira metade do século XX, ele publicou um livro e deu uma certa polêmica, que então ele anotou em 1936, passarei a estudar as premissas e renunciarei a levar em consideração as conclusões, isto é, pesquisarei os fatos da história litúrgica. Eu cito essas expressões do padre Jungmann porque é o que eu vou fazer nesses vídeos. Você vai acompanhar comigo como é que a missa foi celebrada ao longo dos séculos e depois, a partir da pesquisa histórica, você vai tirar suas conclusões, vai contemplar a verdade e vai perceber que a Igreja Católica, ela tem muita sabedoria naquilo que faz em cada momento. O livro que eu tenho aqui em minhas mãos e que eu vou me basear nesses vídeos sobre história da liturgia e, para ser mais exato, história da missa, é o livro Missarum Solemnia. Eu tenho aqui nas minhas mãos a edição publicada pela Paulus em 2010, suponho que é possível encontrá-lo ainda para comprar. O título original, Missarum Solemnia, de 1962, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula, o que eu vou fazer é apresentar para vocês como terá sido a missa nesse período que vai desde que Jesus institui a Eucaristia, lá pelo ano 30 d.C., até mais ou menos o ano 150, ou seja, nós vamos abranger em um período de quase 200 anos. Por que eu falei ano 30? Porque Jesus Cristo morreu no ano 30 d.C., e não no ano 33, como se pensa, tá bom? 14 de Nizam do ano 30 d.C. Houve um pequeno erro no cúmputo do tempo. Se vocês quiserem, podem ver no meu livro, Jesus Cristo, o Único Salvador, publicado pela editora Cultor de Livros, e lá eu explico essas questões em torno ao nascimento e à morte do Senhor, e também com relação a essas questões de tempo, né? com o qual, no cúmputo do tempo aí, em vez de Jesus morrer com 33 anos, ele teria morrido com 35, provavelmente, tá bom? Mas, enfim, o tema da aula não é esse. Eu apenas digo que se alguém tiver curiosidade para saber sobre essas datas, veja lá no meu livro e tantos outros livros por aí que falam dessa questão do tempo. Então, Jesus Cristo instituiu a Eucaristia no ano 30 d.C., sem dúvida alguma, depois de Cristo. E nós temos esses relatos da instituição da Eucaristia, por exemplo, em Mateus capítulo 26, não é verdade? Que aparece, então, o momento da instituição do sacramento do seu corpo e do seu sangue. Esse relato, nós temos também em Mateus capítulo 14, em Lucas 22, no Evangelho de João, não temos exatamente uma narração da instituição da Eucaristia, mas temos o capítulo 6 de São João, que é sobre o pão da vida, que é como que um tratado, um pequeno tratado sobre a Eucaristia. E depois nós temos aqueles textos a partir do capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, onde São João, com essa capacidade teológica que o característica, pega as palavras de Jesus e como que voa em voos de contemplação sobre aquelas coisas tão maravilhosas que aconteceram na noite na qual Jesus foi entregue e que antes instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Pessoal, uma mera leitura do texto de... Ah, também temos o texto principal, que é a primeira Coríntios capítulo 11, onde as nossas atuais palavras da consagração dependem mais do texto de primeira Coríntios do que dos textos do Evangelho, do texto de Mateus, Marcos e Lucas, mas depende mais de primeira Coríntios capítulo 11. Sobre esses textos, vocês podem depois repassar com tranquilidade e ver que por mais que no rito da missa as palavras da consagração sejam... São essenciais, no entanto, essas mesmas palavras sofrem pequenas variantes de um texto para outro, mas esse trabalho de comparação pode muito bem ficar com vocês. Quer dizer que as palavras da consagração, elas são essenciais dentro da missa, mas elas mesmas, mesmo que mude uma coisinha aqui e acolá, elas também têm uma linha essencial. Então, por mais que mude uma palavrinha ou outra nas palavras da consagração, elas essencialmente se mantêm como tais, que é uma coisa muito importante. Quer dizer que se um dia a igreja muda uma coisinha ou outra, ela tem que permanecer palavras da consagração. Isso sim. Se se introduz, sei lá, uma partícula, uma vírgula a mais, uma vírgula a menos, todas essas introduções ou retirar ou subtrações não pode tirar a essência das palavras da consagração que tem que conter de alguma maneira essas palavras Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Em latim, oc est enim corpus meu e ic est enim calix sanguinis mei. É isso. Então, quer dizer que a eficiência ali do verbo ser, quer dizer, o pão se converte. O pão é outra coisa pelo poder das palavras de Cristo pronunciadas pelos sacerdotes. Então, a gente percebe que pelo poder da palavra de Cristo, pela ação do Espírito Santo, o pão já não é pão, é o corpo de Cristo. O vinho já não é vinho, é o sangue de Cristo. Então, esse ser o corpo de Cristo, ser o sangue de Cristo, o que nós depois chamaremos de transubstanciação, deve estar presente nas palavras. Agora, se elas são ditas de modo imperativo, ou de modo indicativo, ou de modo narrativo, isso daí nós vamos ver pela própria história da liturgia, que não é o mais importante. O mais importante é a essência, ou seja, as palavras da consagração, e além do mais, mesmo que mexam um pouquinho nessas palavras da consagração, elas precisam ter a essência daquilo que elas são, ou seja, elas devem significar, elas devem fazer, elas devem significar e devem fazer aquilo que elas significam. Então, se a gente olhar bem, está claro, cada vez é mais claro, que a Eucaristia foi instituída no contexto de uma refeição, certo? Em concreto, de uma refeição que era muito tradicional entre os judeus, que era a que é a refeição da Páscoa. Isso quem diz não é somente o Jungmann, mas também Bento XVI, no seu Jesus de Nazaré, quando ele fala sobre a instituição da Eucaristia, ele fala que a Eucaristia foi instituída no contexto de uma refeição. Depois, no outro livro de Bento de Josef Ratzinger, o Bento XVI, o livro chama-se A Festa da Fé, ele vai trabalhar, ele trabalha nesse livro aspectos segundo os quais, mesmo que a Eucaristia seja instituída no contexto de uma refeição, o essencial não era a refeição, era o novum, a novidade que Jesus introduzia no contexto daquela refeição, que era a instituição do sacramento do seu corpo e do seu sangue. Percebem que é um estudo tranquilo e sereno dos próprios textos do Novo Testamento, e eu indiquei quais são os textos, vocês podem ler com calma, fazer suas comparações depois, e vocês vão perceber também que na Carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, sabendo precisamente que a missa acontece, ou a Eucaristia acontece no contexto de uma refeição, ele nota que existiam muitos abusos na comunidade de Corinto, e por isso, nesse texto, 1 Coríntios 11, ele se dedica a corrigir os abusos que tem na comunidade de Corinto, provavelmente por causa desses abusos e porque também a partir do ano 44, com a grande perseguição do judaísmo contra a jovem igreja cristã, então a partir do ano 44, a igreja se desvincula cada vez mais do judaísmo, se desvincula cada vez mais da ceia pascal, e portanto, as suas celebrações, as suas Eucaristias, podem estar realmente mais independentes da refeição. Interessante que as expressões que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos para a Eucaristia, seja precisamente fração do pão, por exemplo, em Atos 2, 42, você encontra essa expressão, fração do pão, em Atos 2, 46 também, e em Atos 20, 11. Quer dizer que, num primeiro momento, a nossa Eucaristia, a nossa missa, ela está tão dentro de um contexto de refeição que, consequentemente, recebe o nome de fração do pão, certo? Então, isso é interessante observar, para a gente ver que os primeiros cristãos, eles celebravam a Eucaristia realmente depois de comer comida normal, depois de abençoar pão e vinho. Então, quer dizer que eles não observavam nenhum jejum eucarístico. Uma consequência interessante é isso, não tinha um jejum eucarístico. Agora, é verdade que aquelas refeições não eram refeições comuns, eram refeições sagradas, como também era sagrada a refeição da Páscoa para os judeus. Certo? Então, é um comer sagrado, mas esse comer sagrado é comer de comida normal. E no contexto dessa refeição, Jesus instituiu a Eucaristia e a jovem igreja celebra a Eucaristia no contexto de uma refeição, motivo pelo qual é bastante natural falar que a Eucaristia, que a missa é uma fraxio panis, fração do pão, certo? Então, não tem como negar, pessoal. Seja pela Sagrada Escritura, seja pela tradição, seja pela didaquê, que é um documento cristão do século I, finalzinho do século I, estamos falando do ano 90, 95, não dá para negar que realmente a Eucaristia, no começo, ela está vinculada a uma refeição sagrada. Refeição normal, só que sagrada. E nesse contexto, os cristãos, eles, então, rezam o que o Senhor mandou. Oc fatife inem commemorationem, fazer isto em memória de mim, certo? Então, não tem como negar isso, que realmente, no contexto inicial, a Eucaristia realmente acontece nesse âmbito de uma refeição sagrada, tá bom? Então, não está muito clara aqui ainda a realidade do santo sacrifício, tá bom? É verdade que essa verdade da nossa fé está implícita, mas não é, assim, algo muito destacado na comunidade cristã, mas o mais destacado na comunidade cristã é essa atitude de ação de graças, de agradecimento. E, portanto, como o ser humano se sente muito indigente na hora das refeições, porque é o momento em que ele recebe o alimento para o seu corpo, então o ser humano também passa a agradecer. Portanto, se o primeiro nome da Eucaristia é Fraxiopanis, fração do pão, o segundo nome vai ser agradecimento. Eucharistém, Eucharistia, são palavras gregas que significa precisamente isso, ação de graças. Diante de um Deus que morreu e ressuscitou para me salvar e que se me dá aqui em alimento, eu tenho que agradecer. Então, isso, e além do mais, pensem vocês comigo, Muitos primeiros cristãos que estavam ali, naquelas primeiras celebrações de missa, eles viram Jesus na cruz, eles conheceram o Senhor. É muito fácil para aqueles primeiros cristãos, já tendo em mente e no coração a paixão e a ressurreição de Cristo e a salvação que lhes foi concedida, é muito fácil para eles desabrochar em uma ação de graças magnífica, magnífica. Isso é tão marcado na vida deles que o segundo nome da Eucaristia é Eucaristia, ação de graças. Vejam como realmente nós estamos diante de um desenvolvimento do rito litúrgico. Então, a primeira missa, podemos dizer tranquilamente, foi a última ceia, na qual Jesus foi, ele é o sacerdote eterno, onde ele é o altar, onde ele é o cordeiro. Foi uma missa diferenciada porque ela antecipou aquilo que iria acontecer no tríduo sagrado, de maneira muito especial, a paixão e a morte de Cristo. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, aí nos versículos 26 a 28, vai dizer que cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós recordamos a morte do Senhor até que ele venha. Curiosamente, o apóstolo, apaixonado pelo mistério da encarnação, como ele bem vai provar em 1 Coríntios capítulo 15, no capítulo 11, ao falar da Eucaristia, ele não fala da ressurreição, está tão gravado na mente do apóstolo, o mistério da paixão e da morte de Cristo. Quer dizer, na mente dos primeiros cristãos, no coração dos primeiros cristãos, está presente o mistério da Páscoa de Jesus. Essa Páscoa de Jesus se celebra no contexto da Páscoa dos judeus. É uma fração do pão, primeiro o nome da Eucaristia. E depois, como eles são conscientes do dom que lhes foi dado, o dom de salvação, eles agradecem, agradecem efusivamente. Então, nós temos o segundo nome da Eucaristia, que vai ser ação de graças, ou em grego. Eucaristia é a palavra essa que nós nem traduzimos. Eucaristia, em grego, é Eucaristia, em português. Interessante também que nós encontramos, nos documentos antigos, e o Jungmann, no seu livro, mostra isso também, através das pesquisas que foram feitas, que, no começo, não estavam unidas a consagração do pão com a consagração do cálice imediatamente. Então, fazia-se a consagração do pão, dava-se um grande intervalo, e depois viria a consagração do cálice. Com o passar do tempo, se uniu essas duas consagrações. No contexto familiar também, claro, era muito comum que os primeiros cristãos celebrassem a Eucaristia em tornar uma mesa. O bispo preside essa reunião. E então, todos estão em uma posição mais bem sentados. Pouco a pouco, a consciência reflexa daquilo que já é uma consciência implícita, de que ali eles estão celebrando a paixão do Senhor, os fará ir tomando novas posições, novas posturas com relação a tudo aquilo. Vejam só. Nós estamos diante de uma igreja salva pelo Senhor, agradecida ao seu Senhor, que no começo, ao celebrar a Eucaristia, como Jesus tinha dito fazer isto em memória de mim, eles tentam imitar o rito que Jesus fez no dia em que ele instituiu a Eucaristia. Pouco a pouco começam a vir os abusos, conforme se lê em 1 Coríntios capítulo 11. Pouco a pouco, eles se separam do templo e da sinagoga. Então, tem que fazer uma liturgia da palavra própria, que era precisamente o que se faz nas sinagogas, ler as escrituras. Agora, eles não vão tanto mais às sinagogas, tem que fazer uma liturgia da palavra própria. Então, no começo, nem precisavam uma liturgia da palavra própria, eles iam nas sinagogas. A mesma coisa se diga no templo, do templo. A partir do ano 44, quando eles se separam mais e mais do judaísmo, então, eles não têm os sacrifícios do templo. Então, aquela consciência implícita de que a Eucaristia é a recordação da paixão e da morte do Senhor, se torna mais explícita, precisamente pelo fato de que eles não vão mais ao templo para os sacrifícios. E de maneira muito especial, quando no ano 70, depois de Cristo, o templo é totalmente destruído, então, aquelas profecias, profecia de Malaquias, por exemplo, que falam de um sacrifício perpétuo que se dá ao nome de Deus do nascer ao pôr do sol, provavelmente tudo isso vai evocando na mente das pessoas que compõem aquela jovem igreja e eles vão cada vez mais, quer dizer, vai aumentando na consciência da igreja o fato de que a Eucaristia, ela sim foi instituída no contexto de uma refeição, mas o que o Senhor quis instituir não foi uma refeição, foi o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Para quê? Para tornar presente o mistério da sua morte e ressurreição. Então, cada vez mais a igreja vai tomando consciência daquilo que ela é. Jesus não tem obrigação de dizer tudo no primeiro momento. Nós podemos aplicar isso a outras verdades de fé. Por exemplo, os primeiros cristãos não conheciam a verdade da Imaculada Conceição. O Espírito Santo vai como que aumentando a inteligência da igreja para que ela perceba aquilo que já estava de maneira embrionária. Então, que a missa é sacrifício já está de maneira embrionária na cabeça de Paulo, de Pedro, dos cristãos. Por quê? Jesus Cristo quis a missa com a consagração separada do pão e do vinho para lembrar exatamente a sua morte e o corpo separado do sangue. Jesus Cristo quis fazer um dia antes da sua morte. Jesus Cristo disse que aquele era o sangue da nova aliança. Isso tem uma série de reminiscências no Antigo Testamento. Aliança no sangue. Então, quer dizer, os primeiros cristãos, eles têm de maneira implícita que a missa é sacrifício. Mas, como isso não está desenvolvido e os próprios fatos históricos vão impactando a mente dos cristãos, seja a separação do judaísmo a partir do ano 44, a destruição do templo e o fim dos sacrifícios no ano 70, com esse acontecimento terrível para o povo judeu e para os cristãos, que, em parte, vinha do povo judeu. Então, vai crescendo na consciência da igreja cada vez mais a ideia do sacrifício, que já estava presente, só que não estava tão explicitado. Então, é preciso entender, quem vai me dizer que as missas dos primeiros cristãos eram inválidas, porque não seguiam uma determinada fórmula posterior que vai se configurando lá pelo século V, século VI, cada vez mais, mais ou menos como nós vamos ter aí no século XX, né? Acho que seria uma coisa meio doida falar que a primeira missa, quando Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, foi inválida, porque não seguia um rito tal qual nós temos hoje? Seria um absurdo, não é verdade? Seria um absurdo também dizer que os primeiros cristãos não celebravam validamente, porque não observavam um rito que não mostrava claramente que a missa é verdadeira e próprio sacrifício, uma vez que essa verdade de fé vai ser proclamada somente no século XVI? Seria um absurdo também pretender que as palavras da consagração estivessem já tais quais, né? Ipsis literis, nas mesmas letras, sem mudar nada, sem colocar uma única palavrinha a menos, nem tirar uma única palavrinha a mais, naquele contexto de espontaneidade cristã. Claro, em cada celebração eucarística se dizia esse é o meu corpo que é dado por vós, este é o cálice do meu sangue, mas, sabe, essa palavrinha com um acréscimozinho aqui, um acréscimozinho acular, dito de maneira declarativa, ou de maneira imperativa, ou de maneira histórica, isso não vem ao caso para os primeiros cristãos. Não existe um rito ainda bonitinho como nós conhecemos hoje. Está se desenvolvendo. Vamos chegar lá. Agora, também a gente não pode dizer, olha, então é melhor voltar para o primeiro século e rezar a missa tal qual se fazia, porque estaríamos mais próximos do acontecimento de Cristo. Olha, assim nós ficaríamos com uma espécie de museu litúrgico. Quer dizer, o Espírito Santo inspirou na vida da igreja, o Espírito Santo inspirou na vida da igreja um desenvolvimento litúrgico. Então, nós vamos ver, essa é apenas a primeira aula, eu estou até aí o ano 150, que é mais ou menos o que nós temos, então, mas, é preciso saber que o Espírito Santo foi inspirando na consciência da igreja novas realidades que fazem parte, como também faz parte da nossa fé, a Imaculada Conceição, a Assunção de Nossa Senhora, ou o Dogma da Transubstanciação do século XIII, ou que a missa é verdadeira e próprio sacrifício do século XVI. Entendem? Nós não podemos parar no tempo com relação ao século I, mas também não podemos parar no tempo em relação a 1570. De fato, os papas reformaram tantas vezes o missal dito de São Pio V. É impressionante, então, por isso a gente tem que ver essas coisas com calma, sabe? quando, em torno ao ano 111, 113, Plínio, jovem, prendeu e interrogou um grupo de cristãos, ele, então, constatou que aqueles cristãos tinham o costume de se reunir em determinado dia antes da Alvorada, estátua de Antelúcia, domingo pela manhã, e depois tinha uma outra reunião pela tarde, que era uma refeição em comum. Olha só que interessante, quer dizer que lá pelo ano 113, 113, já existem comunidades que separaram totalmente a refeição da Eucaristia. Entenderam? Então, de tal maneira que lá pelo ano 150, o que nós temos? Nós já temos mais ou menos uma reunião, já temos mais ou menos um rito configurado, onde estão umas leituras dos escritos sagrados, especialmente os salmos, a leitura dos profetas e dos salmos do Antigo Testamento. Não está ainda previsto a leitura de textos do Evangelho, em algum lugar ou outro, já existem, mas também não tem consciência de um Evangelho escrito, tal qual, ainda está se fazendo essa consciência, mais desenvolvida lá pelo ano 150, evidentemente, mas lá pelo ano 120, 115, essa consciência não é tão ampla ainda. Então, o que nós temos? Uma leitura, uma missa que se configura mais ou menos assim. Uma leitura de uns textos sagrados, salmos e uma grande ação de graças feita pelo sacerdote, expressões como o Senhor esteja convosco já existe, na verdade, é justo e necessário, já existe. E tantas outras pequenas expressões que vão pouco a pouco se desenvolver no que nós vamos chamar de oração eucarística, que agora é uma grande ação de graças no contexto da qual estão as palavras da consagração e também no contexto onde as pessoas comungam, onde as pessoas pedem perdão a Deus antes de comungar e depois também o diácono leva a comunhão para aqueles que não puderam vir na missa porque estão doentes ou porque, sei lá, estão na cadeia porque geram tempos de perseguição, então, para que os irmãos que não estão conosco possam participar da nossa Eucaristia. Então, na próxima aula nós vamos continuar estudando como vai se desenvolvendo mais e mais esses ritos a partir do ano 150. Romano Guardini tem um livrinho muito interessante que é sobre a liturgia onde ele discute esses temas também com relação à forma da missa, esse desenvolvimento desde o início até o que nós temos hoje. Mas, vocês vão ter que esperar para o próximo vídeo, para a próxima aula, para continuarmos com essa história que simplesmente quer ver a verdade das coisas. repito, o livro que eu estou utilizando é o do Jungmann, Missarum Solemnia e as passagens da escritura eu as citei também, basta que vocês vejam o vídeo de novo, anotem as passagens e façam a sua própria pesquisa de como seria. Tem vários outros livros também que falam sobre a história da liturgia e o desenvolvimento dos ritos, mas daí também a gente pode deixar a pesquisa de vocês. Deus os guarde a todos. Deus os guarde